O que é o nosso Criador único? Irmãos, caros pais e mães, sintam-se cumprimentados e a minha saudação universal vai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depois de termos falado dos direitos do nosso Criador e direitos a cumprir do nosso querido mensageiro, que a paz e bênção do nosso Criador único esteja com ele, decidimos hoje abordar sobre o direito dos pais. Vocês sabem muito bem, até mais que eu, sobre os direitos que cada encarregado, cada pai tem, para com a sua família, para com seus filhos, para todo aquele que está por baixo de sua autoridade. Nós citamos um versículo do nosso Criador único, onde diz Neste versículo, vem aqui estatuído com o nosso Criador de que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a nós, a não adorarmos somente a ele e não associar a nenhum parceiro. E de seguida, após a sua autoridade, Allah subhanahu wa ta'ala deixou aberto a obediência que devemos ter aos nossos pais. Então, após a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a obediência dos pais como forma de poder alertar-nos em sua gratificação, em tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala investiu em nossas vidas, que são os nossos pais. Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, abençoou-nos com duas pessoas, que são os nossos pais e as nossas mães. E através deles saímos de lá. Então, é uma das formas que o nosso Criador único deu-nos como privilégio para poder respeitar e obedecer a eles, porque obedecendo e respeitando os nossos pais, automaticamente estaríamos a obedecer as ordens do nosso Criador. Qual é o direito que os pais têm para com seus filhos? Um dos direitos muito simples sem roubar muito tempo é o direito de educação. O pai tem que zelar pela educação das crianças, porque isto foi de forma natural, incumbida por Allah subhanahu wa ta'ala, vejamos só, sem fugir, sem perder o foco. Quando nós falamos da nossa mãe, veja só como ela suportou a dor, como é que ela suportou-nos no ventre, no seu ventre, como é que ela conseguiu nos aturar durante um período de nove meses até sairmos de lá. Então, esse período todo, nós estávamos sobre tutela de sua saúde e nutrientes através do ventre da nossa mãe. Então, nesse período de tempo, nós obtínhamos tudo aquilo que é alimentação, tudo aquilo que é benefício e saúde através daquilo que consumia a nossa mãe. Ela aturou-nos e daí Allah subhanahu wa ta'ala removeu-nos de lá. Por essa razão que, no sábado do Corão, ele estatui o seguinte, que sua mãe deu à luz em fraquezas e dificuldades. Nós até podemos pensar que a educação dos pais, ou o que eles fizeram, pode até se comprar com dólar, randos ou com medical. Mas não, prezados irmãos, nem quase já pode comprar a dor e o sofrimento que uma mãe teve em aturar o seu filho durante o período de nove meses e depois do nascimento, mais dois anos, enquanto está a amamentar. Nesse período, a criança chorava, precisava de descartável, precisava de ser mudada a falda, precisava de um banho. Chorava, não chorávamos de forma arbitraia a qualquer momento. Então, o pai também, do outro lado, tinha que medir suas forças, suas energias, para poder fazer chegar aquilo que precisávamos, que são os descartáveis, que são aqueles leites, que são aqueles leites, leites, eletogênicos, que são tudo aquilo que a criança, nesse período, necessita. Então, eles perdiam noites, dias e noites, só para nos aturar. Então, esse sacrifício só não vai, não será compensada com dinheiro, não será compensada com dólares, não será compensada com euros, simplesmente com a gratificação a Allah subhanahu wa ta'ala e a eles. Então, isto tudo Allah subhanahu wa ta'ala fez para quê? Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a ter bondade e sermos obedientes para com os nossos pais. Por quê? Porque, para além desse período de nove meses que os nossos pais tiveram de paciência conosco, a mãe, todo esse período e também dois anos de aturar até deixarmos de mamar para poder passar a fase de alimentação, Allah subhanahu wa ta'ala colocou tudo isso para sermos gratos a nós por lhe o Anwalidia. Allah subhanahu wa ta'ala colocou isso para sermos gratos a ele e assim como aos nossos pais. Então, os pais devem zelar pelo comportamento das crianças, fazer com que as crianças tenham uma boa educação, saberem dirigir as palavras, saberem agir, cuidar de suas amizades, cuidar de seu ambiente, seja na escola ou em casa ou na zona onde reside. Porque se, como o pai, não tomar conta deste assunto, amanhã teremos jovens rebeldes. Às vezes, essa rebeldia pode aparecer de forma diferente. Nós podemos hoje ver a criança obediente, pensando que a criança já captou aqueles ensinamentos, aquela educação do pai, ok? E, enquanto a partida devido ao ambiente lá nas zonas, muda de comportamento. Começamos a ouvir, seu filho agora é maconheiro, seu filho agora vende xixe, o seu filho agora está toda hora a criar transgressões, o seu filho é ladrão, o seu filho jumpa nas janelas para roubar mussolas, coisas assim. E nós, como pai, porque não temos aquela devida atenção na educação da criança, pensamos que a pessoa está a nos ofender. Voltamos com boca, queremos criar confusão. Um pai deve se preocupar com quem anda, com quem seu filho anda. Tem que saber de suas amizades, os amigos e, por essa razão que é muito importante, pautada pela educação da criança, ter religião, fazer teologia, fazer escola, fazer outros ensinos, aprender outros conhecimentos, que é para educar a criança a forma como conviver em sociedade onde está inserida. Então, a criança com uma boa educação, com religião dentro de si, tem fé, tem tudo, ele automaticamente será gentil para com seus pais, saberá dos direitos daquilo que são coisas erradas, daquilo que são coisas boas, então teremos um futuro bom. Então, quando nós, como pai, ficamos negligentes, como alguns pais, nós podemos ver o dia de hoje, não se importam com a criança se tomou banho ou não, se comeu ou não, se foi brincar ou não. A criança anda suja de qualquer maneira, ele não quer saber. A criança foi, provocou, roubou coisa alheia, não quer saber. Se a pessoa vem reclamar sobre o compramento do filho, pronto, vira contra ele, já é luta, já é guerra, já é muita coisa. Isso por quê? Devido à negligência. Por essa razão que seremos responsabilizados. Todo aquele que é pai será responsabilizado no dia de juízo, através disso. Então, devem se preocupar com a educação da criança. Se vai à escola, se estuda, tem que ver apontamento, o que aprendeu, perguntar, fazer perguntas, tem que ver de casa, estar em cima. O que aprendeu, a criança tem que saber que o meu pai está em andamento de tudo. Não só na educação de casa, na escola, nas madares, no ensino da teologia, nos desconhecimentos. Até atingir o objetivo final, quer dizer, quando atinge a puberdade, ele estuda, conclui seus estudos, aí os pais já completam suas responsabilidades. Deixa o miúdo, cria uma boa esposa, casa, aí pronto, já completou a obrigação deles, aí é contigo, você já trabalha, tem seus valores, depende de si próprio, já consegue mexer as massas. Então, aí já, você, tudo o que for a fazer nesse período, será responsabilizado a si mesmo. Mas aquele período que os pais estiverem em cima de si, aquilo é para quê? Para uma boa educação, ter orações contigo, saber rezar, levar aquilo, ensinar aquilo. Que é para amanhã também, ensinar os seus filhos. Porque se você não educar os seus filhos agora, seus filhos quando crescer também farão o mesmo, não irão educar as outras crianças que são os filhos dele. Logo, você como avô não será respeitado, dirá que o meu neto é mal criado, estúpido, ordinário. Por quê? Porque você não cuidou do seu filho. Como ele ia cuidar do filho dele? Se também você não foi educado, ele também foi mal criado, como é que vamos ter um bom futuro assim? Então, nós temos que olhar muito bem sobre isso. Saber dar um bom nome para a criança, saber criar um bom ambiente de convívio das crianças, não ensinar novela, porque isso vai começar a cair na putaria, vadiagem, na suruma, no cigarro. Por quê? Porque aquele ambiente de lazer que se nós criamos para a criança, pensamos que estamos educados. Ele sai, vai curtir um final de semana, um miúdo que não tem nem 18, nem 20 anos. Ele sabe sair um final de semana, ir na praia com os amigos, leva o carro, faz isso, vai para a manchamba, faz aquilo, já fica em casa, consegue mexer o dinheiro, onde o pai deixa aquilo. Então, ele começa a ver tudo isso como um mar de rosas. Ele começa a ter ideias. Meu pai está a demorar a morrer, tenho que criar formas de com meus amigos poder matar meu pai para eu assumir, ser o bolso da família, para fazer isso. Então, começamos a pensar que não, é Flávio X que induziu o meu filho ao irmão. Nós próprios, nós olhamos pela educação da criança, não levamos a criança para a madara, isso foi uma adressa para aprender, não levamos a criança para as resas, deixamos a criança na televisão, as terceiras, etc. Essas coisas mudam o comportamento da criança, começam a trazer uma consciência de rebelde, uma consciência de rebeldia, uma consciência de desobediente. Então, dificilmente ele vai te ouvir. E se não vai te ouvir em casa, sabe que eu falo de respeito, minha mãe e meu pai, nenhum deles fala nada. Na escolha eu abuso, insulto o professor. Quem são vocês para poder corrigir a mim se nem meu pai consegue? Aí ele começa a pensar que é dono da humanidade. Logo, já destruímos o futuro da criança. Temos que olhar muito bem, porque se não formos a tomar conta deste recado, seremos responsabilizados, porque tudo aquilo que foi dado, amanhã será cobrado. A forma como nós educamos, também eles irão educar os outros dessa forma. E se nós falharmos nessa, também teremos um futuro devastador. E não teremos quem culpar, só se não ser responsabilizado pelo nosso Criador no futuro onde vamos. Pesados irmãos, com estas palavras eu dou encerrado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.